Abertura Abertura Olá, muito bom dia. Chega até assim o programa 70x7 que lhe quer fazer companhia nos próximos minutos. Para ele, a arquitetura tem uma capacidade de qualificar a vida dos homens, mas para que tal aconteça, tem de ser autêntica, verdadeiramente funcional e sem falsidade. Quem o diz é Nuno Teutónio Pereira, que o Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura da Igreja Católica distinguiu com o prémio Árvore da Vida, Padre Manuel Antunes. 60x7 visita hoje a obra e o exemplo deste homem que, ainda antes do Conselho Vaticano II, sonhou com uma igreja diferente e lutou pela liberdade no Portugal, subjugado pela ditadura. Nuno Teutónio Pereira é um dos grandes mestres da arquitetura portuguesa do nosso tempo. Esta arquitetura sabe tudo o que a arquitetura deve ser como lugar para o acolhimento do homem e do mistério que ele transporta. Há aquele verso da Sofia de Melo Breiner Anderson, há sempre um Deus fantástico nas casas onde habito. E na arquitetura de Nuno Teutónio Pereira nós percebemos que há um Deus fantástico. Foram muitos os que acorreram naquela tarde à Igreja do Sagrado Coração de Jesus, em Lisboa. Companheiros de profissão, amigos, admiradores do gênio, criativo e da visão de igreja, de Nuno Teutónio Pereira. Um arquiteto cuja intuição e linguagem estética lhe valeu agora o prémio Árvore da Vida, Padre Manuel Antunes. De maneira particular, evocamos o programa e a ação do movimento de renovação da Arca Religiosa, de que o Sr. Arquiteto foi o primeiro presidente. Devemos-vos, Sr. Arquiteto, e a todos quantos trabalharam com o Sr. Arquiteto, devemos-vos um significativo contributo para a tradução plástica da reforma litúrgica que o Conselho Vaticano II pro autorizaria, mas não só. Devemos-vos, igualmente, o testemunho do que pode ser a presença cristã no meio do mundo, uma presença afável e de serviço, uma presença profética e comprometida, de quem se sabe chamado a ser sal e luz. A arquitetura, para Nuno Teutónio Pereira, tinha a capacidade de qualificar a vida dos homens, mas para que tal acontecesse, teria de ser autêntica em termos construtivos e verdadeiramente funcional, e não falsa, mas carada, de moda ou de compromisso. Como ele próprio refere ao jornal Ler, em 1953, o ano em que fundou, juntamente com João de Almeida e outros colegas arquitetos, como Nuno Portas, o movimento de renovação da arte religiosa. Dele brotou uma nova estética, que se estreou na Igreja Matriz de Águas, no Conselho de Pénamacor, o primeiro templo projetado por Nuno Teutónio Pereira. E depois, várias outras igrejas, que culminaram com a construção desta, onde estamos agora, que foi o objeto de um concurso público, que o meu ateliê ganhou, e que os doutores foram, além de mim, o arquiteto Nuno Portas e o arquiteto Pedro Vieira de Almeida. E foi esse gosto de trabalhar em equipa que também valorizou o meu trabalho. E eu gostava de, a esses companheiros, dedicar, enfim, uma parte deste prémio que agora recebo, que recebo nesta altura. Um prémio que o arquiteto dedica, entre outros, a Nuno Portas, com quem partilhou o projeto e a construção deste templo. A Igreja do Sagrado Coração de Jesus, que marcou uma viragem estética e funcional no conceito dos espaços de culto. Esta coisa, para nós, foi um trabalho constante de anos. De vez em quando, o nosso chefe e mestre, o Teutónio Pereira, desaparecia, tinha ido para Caxias, ou era levado para a PIDE. Ele teve quatro vezes, ponho eu, na cadeia. Uma com pouco tempo e outras com mais tempo. Finalmente, a do 25 de Abril, que ele estava em Caxias. Mas a verdade é que, e estava sempre, quase tudo isto, ligado com a grande luta que ele fez sempre, por um lado, dentro do catolicismo, depois na questão colonial, Largo do Rato, a história da Igreja de Largo do Rato, etc. E, portanto, até nisso foi um período muito intenso em que este projeto se fez. E talvez a Igreja respire um bocado esse ambiente em que estávamos. Central nesta nova tendência foi o Movimento de Renovação da Arte Religiosa, uma iniciativa que trazia novidade para a arquitetura e para a Igreja. Quando o Movimento se forma, em 1953, questiona algumas igrejas que denunciavam um certo revivalismo do passado, que, de resto, alinhava com as tendências do Estado Novo. Porque a Igreja também estava, afim, deixava correr essa repressão, não se virava contra ela. Foi na altura em que se fizeram treze grandes igrejas paroquiais em Lisboa, que são conservadoras, que produzem estilos do passado, como a Igreja do Santo Contestável, a Campo do Urique, na Igreja de São João de Berito, em Alvalade, a Igreja de São João de Deus, na Taça de Londres. Para eles era uma questão de verdade, de fé também, que a arquitetura, para ser realmente cristã, tinha que ser contemporânea, tinha de ser e, nesse sentido, tinha de ser moderna. A nova estética, a nova interpretação do espaço do culto, mereceu uma exposição na Igreja de São Nicolau, onde os então jovens arquitetos sugeriam um novo itinerário, que anunciava também uma Igreja mais próxima e acolhedora da modernidade. E que causou muito impacto, porque mostrava-se igrejas estrangeiras, já com uma linguagem moderna, e que respondia à mentalidade moderna da época, moderna da altura, também algumas tentativas portuguesas, como a da Igreja de Águas. Portanto, criou-se um movimento apoiado por alguns dos bispos, nem todos, ou ir para os parcos, mas começava-se a sentir toda esta renovação dentro da Igreja. E rapidamente se juntaram figuras liturgistas, como o Padre Felicidade Alves, por exemplo, o Padre José Ferreira, que trouxeram também a perspectiva da renovação que estava a ser feita pelo movimento litúrgico. E houve como uma união, uma união de interesses, uma confluência de renovação, que se sentia quer do lado formal, estético, arquitetónico, quer do lado litúrgico. A Igreja do Sagrado Coração de Jesus foi uma concretização destas ideias, desde logo pela forma como o projeto foi selecionado, através de concurso e com júri internacional. Um projeto do patriarcado com a ambição de conciliar diversas valências numa área muito reduzida. Talvez fosse por isso que nós ganhámos o concurso, é que fizemos um perímetro de construção e o oco ficou no meio, o que é normal é pôr-se a Igreja no meio e o oco, o espaço à volta, é que ficaria livre. Voltámos isto ao contrário, tivemos espaço para fazer quatro ou cinco andares para os tais serviços que se pretendiam. Era numa altura em que, de facto, com o concílio e com toda a evolução que estava a dar-se na Igreja, pelo menos na Europa, havia uma grande ideia de que aqui deviam-se poder fazer muitas coisas que não fossem necessariamente diretamente religiosas. Pensou-se na redação de um jornal, num cine-clube, num restaurante e até mesmo numa área residencial. Mentíamos que os padres e freiras, etc., que vinham de passagens estrangeiros ou que vinham para fazer um estágio ou não sei o quê, que podiam, portanto, ter ali umas celas. E tem uma meia dúzia de celas na parte do andar de cima. Também a residência do parque continua essas celas para a parte de trás. Depois veio a ter uma coisa para a terceira idade, veio a ter outras para crianças, veio a ter essas diversas funções. Se foram sempre mudando. Era uma micro-comunidade. Era uma micro-comunidade. E, ao mesmo tempo, era um edifício de serviços, se quiser, metido com uma igreja de mil e tal pessoas. De alguma forma, um projeto irmão era o da Igreja de Almada, da autoria de Nuno Teutónio Pereira. Um espaço projetado em sintonia com a reflexão que emanava do movimento de renovação litúrgica que repensava essa forma de oferecer o transcendente aos tempos novos. Nós procurámos sempre, além dessa disposição à volta do altar, procurámos também sempre que houvesse uma presença, uma ligação ao sobrenatural, ao transcendente. E como é que fazemos isso? Fazemos através de uma entrada de luz muito forte sobre a zona do altar e, portanto, que é um elemento vertical, não é que... de ligação ao transcendente. Há um relevo ali no fundo e que também está outro aqui na entrada, uns relevos que feitos na própria parede de betão armado, que são da autoria do pintor Jano da Câmara Pereira e que... e que são muito bonitos. Tem uma... Há um movimento ali e aquilo que eu à bocada lhe disse está representado ali naquela... naquele relevo, que é uma faixa horizontal, que é a faixa que corresponde aos assistentes e depois uma faixa vertical, uma figura vertical que se eleva como se fosse uma chama e... que é a tal busca do... do transcendente. As linhas puras, a geometria do espaço, uma funcionalidade ao serviço da comunidade e um entendimento de igreja que punha de lado o supérfluo sublinhando antes a oportunidade do encontro do homem com Deus e consigo. Assumir o essencial do ponto de vista da construção, o essencial que é a estrutura do botão. Como nos... nas igrejas antigas aparecia a pedra como elemento essencial, agora o botão... às vezes a pedra temos o botão. Mas é um botão tratado com nobreza, com dignidade, não é feito de qualquer maneira. Estas paredes, a par com elas são bonitas, todas muito regulares, embora sejam revestimento. Eu desenhei esta pia do batismo de maneira a valorizar, a enaltecer o ato do batismo. A água não cai de qualquer maneira, a água cai em planos sucessivos que vão escoando à água até ela desaparecer. Numa pedra nova, numa pedra... um mármore de Vila Viçosa, e um mármore branco, e com... e ligeiramente elevado aqui para estar o celebrante e a criança e aí os padrinhos. importante no movimento de renovação da arte religiosa era também a dimensão do templo como convite ao silêncio, como porto de abrigo no boliço da cidade. Havia também, por outro lado, uma ideia que até está escrita na memória que nessa altura escrevemos, que a Igreja podia ser um sítio que durante... num sítio que agora só via escritórios e com milhares de pessoas que estão aqui à volta, com a ideia de que isto podia ser um lugar de refúgio, entre aspas, ou de meditação, ou de tranquilidade. A Igreja devia estar sempre aberta e as pessoas podiam estar aqui se fossem católicos ou não fossem católicos. Era um lugar de descanso. Em vez de ir para o café ou para o outro, podiam estar aqui a pensar. De onde a própria Igreja não devia, digamos, ser uma espécie de massacre só da presença religiosa. Pretendia-se exatamente que ela fosse bastante austera. E austera ao ponto de pessoas não católicas poderem sentir-se bem aqui sem estarem com todas as características normais de uma Igreja habitual. Com este prémio árvore da vida, o Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura distinguia um movimento de renovação, o percurso criativo de Nuno Teutónio Pereira, mas também a ousadia com que viveu a sua fé. Desde logo na preocupação pela justiça social, que ganhou relevo no seu envolvimento em projetos de habitação económica. Tive-se a possibilidade de manter contato com trabalhadores, com classes enfim, de poucos recursos, com... também com famílias modestas e que... para quem eram feitas esses projetos de habitação social. Isso foi um fator que me manteve sempre atento aos problemas sociais, ao problema das desigualdades, das extremas desigualdade de rendimentos, que infelizmente hoje se verifica muito fortemente aqui no nosso país e que eu penso que não se pode aceitar, é preciso lutar contra essas injustiças. Mas, a par de uma intuição estética, Nuno Teutónio Pereira assumiu também a luta contra a ditadura, perante a qual a Igreja por vezes ficava indiferente. E foi assim que fiz parte daquele grupo que na altura se chamou dos Católicos Progressistas e que teve uma certa importância no 25 de Abril, na altura em que eu estava preso em Caxias, exatamente por me inserir, por acompanhar também essa luta contra a repressão e contra a falta de liberdade. infelizmente, essa situação foi ultrapassada pelo 25 de Abril e eu tive a honra de ser num comício que houve no 1º de Maio em 25 de Abril no estádio de Alvalade. Eu tive a honra de falar em nome dos Católicos ao lado de Mário Soares do Partido Socialista e de Álvaro Cunhal do Partido Comunista. Estávamos nessa onda. Era uma onda que nós não sabíamos muito bem onde é que ia parar. Não tínhamos certezas. Sabíamos é que a Igreja também se mexia. Também se movia. Não estava parada. É face dos acontecimentos. Também não tinha que ir atrás de todos os acontecimentos. Não é essa a função da Igreja. O que levou foi a Igreja a apester-se de muitas das coisas da Igreja oficial perante os poderes perante as riquezas as famílias ricas as famílias nobres etc. Tudo isso ia caindo. E por outro lado uma geração mais nova que era cada vez mais interclassista. E portanto não eram todos das famílias mais mais ricas ou mais mais cultas mas que já eram de todas as camadas. A Jó que teve uma influência enorme por exemplo neste período na renovação. A renovação que se esperava o sentido da justiça e da liberdade que se pedia para a nação e o desafio de coerência que faziam a uma Igreja hesitante entre os apelos dos crentes e a reverência política. Teutónio Pereira Nuno Portas e outros arquitetos das formas mas também desenhadores do futuro de uma Igreja que criam mais próxima do Evangelho. Como afirmava Dom Pio Alves na entrega deste prémio a Nuno Teutónio Pereira a Igreja em Portugal precisa do contributo dos artistas e das epifanias do sentido de beleza que eles realizam. Sem os artistas a expressão do mistério de Deus seria mais pobre e o homem seria um estrangeiro de si mesmo. Sem os artistas a Igreja ver-se-ia privada de uma linguagem expressiva para muitos a única linguagem ainda inteligível. A arte e o compromisso social de um arquiteto distinguido pela Igreja Católica. Agora a opinião no programa 70x7 por ser domingo. Por ser domingo cá estamos mais uma vez para iluminar a nossa vida concreta à luz da palavra de Deus. Os textos bíblicos de hoje falam-nos de uma expressão muito curiosa, muito preocupante. Jesus quis chamar a atenção dos sacerdotes para que nunca fossem ocasião de escândalo nem de expressão nem de divisão do seu povo. Havaria no seu tempo situações concretas que o levaram a pedir muita atenção para que nunca partisse dos sacerdotes dos responsáveis nunca partisse deles motivos para a divisão do seu povo. Isso pode acontecer muitas vezes com querer ou sem querer nem sempre podem os sacerdotes dos responsáveis religiosos assumir como devem assumir o seu papel. E há depois no Evangelho um apelo do Senhor. Muita gente andava sempre com ele e ele um dia achou que devia descansar um pouco que ele e os seus colaboradores opostos convidou-os a atravessar o rio ou o mar um pequeno mar para outra margem para descansar mas o povo viu que eles iam deslocar-se deu-te uma manhã na volta e foi encontrar-se com eles novamente e Jesus concluiu que de fato não havia tempo para descansar apesar de reconhecer a necessidade de umas pequenas férias mas o povo era tanto que Jesus entendeu que devia atender o povo também nós hoje vemos que muitas vezes a própria igreja se calhar nem sempre é sensível a esta expressão de Cristo que via aquelas ovelhas como um povo sem pastor gente desorganizada gente perdida nós temos hoje tanta tanta aqui em Portugal também gente perdida gente com desemprego gente com desavenças familiares e muitas vezes não encontrará na igreja aquele acolhimento que Cristo nos pediu para fazermos temos hoje muita gente que é enfim rejeitada não é bem acolhida há muita exigência muitas vezes em cartórios hoje as pessoas têm muita dificuldade em aproximar-se muitas vezes das suas comunidades talvez nos faça bem a todos pensar nesta mensagem do Senhor que hoje aqui foi proclamada 70 vezes 7 fica por aqui de hoje 8 dias regressamos para lhe mostrar ritmos e mensagens que marcam o Festival J 2012 que Braga acolheu nestes dias desejo-lhe um bom domingo boas férias se for o caso e até de hoje 8 dias se Deus quiser Música 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 Música